Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que desse lado estejam muito bem. Eu estou bem, embora muito frio aqui em Moçambique, mas estou aqui hoje para gravar um vídeo para vocês. Espero que gostem. Logo a chegar, deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para podermos crescer mais, mais, mais e mais. Sem limites, né? Então é isso, gente. Eu estou aqui para compartilhar com vocês essa minha pequena vida, pequeno dia ou pequena história, né? Então, venho aqui perguntar se você um dia já foi humilhado. Se você foi humilhado, está no vídeo certo para entender um bocadinho que isso não pode te deixar embaixo. Se alguém te humilhou um dia, não fique embaixo por isso, porque você não depende daquela pessoa. Aquela pessoa é alguém que te humilhou, porque se calhar ele também não está bem espiritualmente, não está bem interiormente, né? Por isso que ele transmite esse lado mal, né? Da parte da pessoa que te humilha. Então, não podemos pensar, ah, ele me humilhou, eu vou ficar embaixo, eu vou estragar o meu dia porque alguém me humilhou. Não. Essa pessoa que te humilhou, que nem diz a palavra de Deus, os humilhados serão exaltados. Então, ninguém deve te deixar embaixo, ninguém deve te pôr embaixo, porque você já é uma vencedora, é um vencedor. E se a pessoa quer te deixar embaixo, você deve negar, deve rejeitar esse lado da pessoa, porque isso vai fazer com que percas muita coisa, muita coisa mesmo. Porque você vai pensar assim, ah, me humilhou. Ah, qualquer coisa que for acontecer, nem no dia, nem no dia seguinte, na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu... Onde for, no seu negócio, onde for. Vai pensar assim, ah, de fato eu não sou, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada mesmo. Veja só, até a pessoa xixi disse isto, ou fez aquilo pra mim. Não pense assim, você já é um vencedor, você está aqui na terra, acordou bem, Deus te deu o dia, Deus te deu saúde, que é um bem precioso, que é um bem que as pessoas não percebem, mas a saúde é mais que tudo nessa vida. Então, nunca deixe ninguém te avalar, nunca deixe ninguém te deixar embaixo. Eu já passei por humilhação, por decidir compartilhar com vocês, que eu agora já superei, ninguém pode me deixar embaixo, ninguém pode fazer alguma coisa que me deixe triste, porque eu tenho autoestima, gosto de mim mesma, e temos que perceber que, temos que saber que nós mesmos podemos nos dar a nossa felicidade, desde que a gente decida. Você não depende de alguém pra ser feliz, ah, eu dependo de não sei quem pra ser feliz, não. A nossa felicidade tá com nós mesmas, tá no nosso interior. É assim que a gente deve levar avante, pensar, ele me humilhou, mas eu me amo, eu sou mais demais, então, por que que eu vou ficar triste por isso? Não posso ficar triste. Então, se alguém te humilha, não precisa se preocupar. Saiba que aquela humilhação, se calhar, seja algo bom, melhor, que está por vir, e aquela pessoa falou aquilo. E reze por aquela pessoa também que te humilhou. diga, meu Deus, peço que abençoe aquela pessoa, que aquela pessoa fique, o coração dela fique mole, porque o coração dela está pesado, desde o momento que é que a pessoa te humilha, está, a pessoa está sobrecarregada, não está feliz. Então, se calhar, você rezando pra ela, pedindo a Deus que a abençoe, que mude esse ser da pessoa, eu acredito que Deus, quem sabe, escute a sua oração e abençoe aquela sua irmã ou seu irmão ou seu conhecido que te humilhou. E um dia você volta até a falar com a pessoa, porque acredito que depois da humilhação a gente fica um pouco zangado, ah, eu estou zangada, a pessoa me humilhou, ou eu até já não quero falar mais com ela, mas isso está errado, a gente não pode pensar assim. Hoje te humilhou, o caminho é pra frente. Fale com a pessoa, se der pra rir, rir com a pessoa, se der pra conviver, conviva com a pessoa. Se for pra ter um encontro, alguma coisa com, aceite, porque naquele momento a pessoa não estava bem. Se calhar precisa de ti pra amolecer o coração dela. Precisa de ti na oração que você vai fazer por ela pra pedir que aquela pessoa fique bem consigo mesma pra poder transbordar, porque a pessoa transborda o que tem. Se eu estou feliz, eu vou transbordar a felicidade. Se eu estou triste, a pessoa transborda a tristeza. Onde passar, vai deixar lá sempre uma tristeza, vai deixar lá sempre alguma coisa, porque a pessoa não está feliz, a pessoa está triste. Então, é isso, gente. Quando alguém te humilhar, nunca fique embaixo. Acredite que aquela pessoa, ela está com algum problema e que se calhar ela fez sem perceber, dia seguinte se arrepende. Então, o que a gente pode fazer, nós como seres humanos, como pessoas que seguimos a palavra que Deus nos ensina, devemos pesar e pedir a Deus que conforte aquela pessoa, que ela amoleça o seu coração. E é isso. Então, gente, pra não deixar o vídeo longo, eu quis compartilhar com vocês isso. Eu estou a compartilhar não porque eu estou triste, mas é algo que já aconteceu comigo e eu decidi compartilhar pra aquela pessoa também que está triste, está a precisar do eu aquilo que aconteceu com ela, né? Vai ver esse vídeo e vai dizer, meu Deus, essa pessoa tem razão. A pessoa que me humilhou, não fez de propósito, fez porque o coração dela está vazio, está a precisar de ajuda. Então, quem sabe eu posso ajudar aquela pessoa, né? Então, é isso, gente. Obrigada por estar com todos vocês. Vocês são muito especiais pra mim e eu quero a cada dia, depois de dia, trazer sempre a minha experiência, porque isso é uma experiência minha, né? Que eu já tive, já passei e cheguei a fazer oração por essa pessoa e tudo depois ficou bem, graças a Deus. Tudo ficou bem e eu tirei essa mágoa. Ficou tudo bem. Então, é isso, gente. Espero que gostem desse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilha com amigos, familiares pra te ajudar e rumo aí aos 2K. Então, é isso, gente. Beijinho. Deus conforta todos vocês. Nunca se deixa abater. Deus está no controle de tudo. E aí E aí